Meu nome é Domino, eu sou casado com Adriana, nós temos cinco filhos e um dia nós estávamos passando por um momento de muita dificuldade financeira, eu entrei numa farmácia para comprar remédio para o meu terceiro filho, o Vitor, e os remédios foram R$ 230,00 e assim que passou o cartão eu não tinha crédito. Eu falei para a moça da farmácia, você me dá licença que eu vou no carro buscar outro cartão, era mentira, eu queria sumir da frente dela e nunca mais aparecer. Entrei no carro e fui para minha casa determinada vender minha televisão para comprar os remédios do Vitor, e quando eu abri a porta da minha casa, tinha seis perfumes da Rinodena Prateleira, seis. A minha esposa estava cadastrada há um ano e eu fiquei um ano atrapalhando ela, sem deixar ela fazer o negócio, com ciúme, com raiva das reuniões, e eu peguei esses seis perfumes, entrei numa academia e vendi os seis em vinte minutos. E eu fiz R$ 600,00, fui na farmácia, comprei os remédios, cheguei em casa com quase R$ 400,00 no bolso, dei o remédio para o meu filho, quando a tosse dele aliviou, eu tranquei a porta do quarto e comecei a chorar. E durante o meu choro, eu comecei a perguntar para Deus por que eu estava chorando. Se eu estava chorando era por vitória, se eu estava chorando era por derrota, por estar trabalhando com cosméticos. E eu descobri, eu estava chorando, porque naquele dia eu nasci. E quando a gente nasce, a gente chora. Eu já vi meus filhos nascendo. E na hora que eu nasci, eu comecei a chorar. Só que eu nasci um homem mais forte, mais destemido. E a Rinodena transformou a nossa vida. Hoje, como duplo diamante, nós vivemos uma vida que nem nos meus melhores sonhos eu consegui. Uma vez eu ganhei um reality show nacional que me deu 500 mil reais em prêmio e a Rinodena me ensinou uma coisa. Homem não vive de patrimônio. Homem vive de rendimento. E se aqui você trabalhar direitinho, você vai ter esse rendimento para o resto da sua vida. Nossa história é essa.